Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho falar pra vocês sobre um livro muito bom que eu li há algum tempo atrás, tá? Vou estar mostrando ele aqui na... Tá? Mostrando ele aqui na web. Esse livro aqui. O nome dele, pra quem não sabe, o nome dele é o nome do escritor que leu ele. Eu vou montar pra vocês. É Indicações de Livros que nós estamos fazendo aqui agora, tá ok? O nome se chama Pequeno Manual de Instruções para a Vida. 500 sugestões, observações e lembretes para te levar uma vida boa e gratificante. Ele é editor de ouro de 643.1. Ele é a 18 edição. Ele é o livro da Livraria La Selva. Tá? Ele é o livro da Livraria La Selva. Ele é muito bom. Ele é uma pequena manual de sucesso para a vida, tá bom, pessoal? Então, procurem esse livro. Hoje é uma indicação de livro, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo para todos aí. Procurem esse livro que vai ajudar bastante vocês. Tem muita coisa boa nesse livro, tá bom? Beijo pra vocês. Daqui a pouco eu volto com mais um livro pra vocês, tá bom? Vamos embora. Tchau, tchau, pessoal. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.